É DJ Polivox, dança pra ela, moleque doido Sarrei, na chota dela, um sarrei, na chota dela Sarrei e gostei, sarrei e gostei, sarrei e gostei, sarrei e gostei Solta esse tamborzão que a novinha gostosa começa a dançar Solta esse tamborzão que a novinha gostosa começa a dançar Senta-se e para a novinha, tu vem dançar Senta-se e para a novinha, tu vem dançar Um sarrei, no corpo dela, um sarrei, na chota dela, sarrei e gostei Mulher profissional, é a mulher do cabaré Na hora de mamar o Polivox, deixou ele na ponta do pé Mulher profissional E aí, tia Polivox, olha como é que ela vem Ela vem no sapatinho, que é o Polivox e o Nandinho Vem mulher, vem mulher Na hora de mamar o DJ, deixou ele na ponta do pé Novinha, se prepara Vou te colocar, só um pedacinho Vou te colocar, só um pedacinho Esse é o DJ Polivox, o terror do safadinho Novinha, se prepara, ele vai botar só um pedacinho Vai te colocar Vai te colocar Mulher, vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é Vamos foder gostoso, fica na ponta do pé Vou te botar dos quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente, eu vou te fazer mulher Aí tu senta por cima, aí tu senta por cima Aí tu senta por cima, eu vou te fazer mulher Mulher, vou te ligar mais tarde, te mostrar como é que é Vamos foder gostoso, fica na ponta do pé Vou te botar de quatro, vou te botar de lado Vou te botar de frente, eu vou te fazer mulher Aí tu senta por cima, aí tu senta por cima Aí tu senta por cima, eu vou te fazer mulher E eu vou te fazer mulher Já namorei uma virgem, sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e moquete, eu só sarrando Um dia o clima esquentou e ela vem sentando Pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde cabaço que vira mulher Ela vem sentando no colinho de quem quiser Ela vem sentando no colinho de quem quiser Ela pode dar a pepega pra vários moleque Ela pode dar a pepega pra vários moleque O Polivox, a novinha nunca esquece Mas o Nandinho, a novinha nunca esquece Ela pode dar a pepega pra vários moleque Ela pode dar, pega pra vários moleque O Polivox, a novinha nunca esquece Mas o Nandinho, a novinha nunca esquece Faz um moquete bom Faz um moquete bom Faz um moquete bom Era de noite, estava chovendo Todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Eu tô naqueles dias, é só um moquete bom Então vem de bom que faz um moquete bom Não, 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 não Não, 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 não